É isso aí galera, vamos aí ver a Pro Express na vitória É isso aí, vamos embora Muito top, mano Lembrando tá galera, que ele trocou a cobertura aqui, tá verde agora, amarelo e vermelho Aí colocaram verde agora, então tá diferente né, deu uma modificada aqui na cobertura Vocês vão ver já já Não, 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 não Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.